A qualificação é muito importante para conseguir mais espaço no mercado de trabalho, especialmente através de concurso público. Pensando nisso, o setor de cursos do Sesc Avenida vai abrir inscrições na próxima semana de qualificação. Saiba mais sobre essa oportunidade com o repórter Daniel Santos. A novidade que a gente está trazendo são os cursos de Matemática, LDB e Didática e Líderes para o Futuro. São três cursos magníficos e que a gente está com ele no mercado, esperando por vocês, para que vocês façam as inscrições a partir do dia 23. Nós teremos 23, 24, 25, 26 e 27. Isso quer dizer, quase que a semana toda, das 8 da manhã até 18 horas, a gente vai estar aqui no Sesc Avenida fazendo essas inscrições. São cursos maravilhosos, já que nós estamos aí vendo que estão surgindo vários concursos aqui na nossa cidade. E LDB e Didática e Matemática são assuntos que caem em tudo quanto é de concurso. E a gente está aqui ofertando gratuitamente. E para você se matricular, porque a gente aqui, nossos cursos são gratuitos, pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade. Então, você vem até o Sesc Avenida, procura fazer sua inscrição, munidos de alguns documentos, que é de acordo com o edital. Então, você vai trazer xerxes da identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda, se você tiver, se for autônomo aqui, a gente conversa para ver como é que a gente faz. E também, ou você ter a credencial do Sesc como comerciário ou dependente, se você não for comerciário nem dependente, dependente de comerciário, você for oriundo de escola pública, ou você esteja estudando, se estiver estudando, traz a declaração. Já estudou? Traz algum documento que comprova que você esteve em escola pública. É uma oportunidade muito boa, principalmente agora, para o período que a gente está vivendo, que vai entrar nesses cursos. Líderes do futuro é muito bom, porque tudo quanto é de coisa que você vai trabalhar, você tem que mostrar sua liderança. E por que dizer do futuro? Porque a gente sabe que agora tudo é com internet, é com Instagram, é WhatsApp. Então, a gente tem que trabalhar de acordo com o tempo. E esse é o curso, são só cinco dias. LDB e Matemática são um mês de curso, todos os três acontecerão à noite. As inscrições estão abertas a partir de segunda-feira, 23 de maio, desde as 8 da manhã até as 18 horas. A gente está aqui no Sesc, esperando, fazendo a matrícula de quem chegar por aqui. A gente está aqui no Sesc.